Ah, like tenebroso rapaz Cadê você? Você já tão com o link aberto? Aham Ah, quando a gente fala marmelada É que a gente vai parar pra comentar tudo E os três vai parar pra comentar o vídeo, ok? Tá bom Pode iniciar? Ah, é contar um, dois, três Um, dois, três e... Peraí Comecei Olá, eu sou a Gemi Ariel Eu sou a Gemi Mike E está no ar o meu, o seu O nosso Conexão Z8 Trazendo as novidades da segunda atualização Do mês de agosto E desde a primeira atualização, vocês estão aí Aproveitando a Desert Evil Eldorado Curtindo muito o mapa Moscou E se divertindo no modo resgate, protegendo Ou matando o Sr. K Mas agora temos novidade, vamos começar Pelas caixas de Mercado Negro Dá uma olhada E no Mercado Negro de IGP temos a caixa DBR Cobra Com a arma DBR Cobra Marmelada, Marmelada, Marmelada Meu irmão, boy Você já jogou esse novo mapa, já? Eu já, tava jogando também Eu não, boy Mas que diabo de arma é essa, hein, boy? Essa aí, eu acho que... Capido A arma parece aquelas armas de massinha, meu irmão Aquelas armas de Minecraft, tá ligado? A arma do bicho, tu é doido, meu irmão Vai, vai, bora da play, bora da play Só foi pra comentar também Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, né? Só vai ficar eu falando, né? Não, não é só... Se é o narrador, não é só uma comentarista É, bora, bora Gogo, vou apertar play Um, dois, três, vai Esse rifle possui cano duplo e utiliza dois pentes de munição ao mesmo tempo Muito mais bala que outros rifles Então é só mirar A arma parece que tá tirando feijão Tipo, é, parece que é de tequinho tequinho, vai Temos caixa sazonal Olha a caixa Caixa sazonal M14 EBR 2 com as armas M14 EBR Dragão Imperial Eita Natal Natal 2 Natal 2 E a clássica Vocês se lembram do artefato Dragão Dourado? Aquele que dava vários bônus pra você? Então, tem outro vindo por aí É a Serpente Dourada Veja só Ah, Serpente Você irá anotar duas barras novas próximas da família A barra da esquerda mostra o seu HP Enquanto a barra da direita mostra a sua munição Assim, você não precisa desviar a atenção do tiroteio para verificar seu status Você pode ter diferentes bônus no artefato Escolha aqueles que melhor se adequam às suas necessidades E claro, você pode equipar os dois artefatos E os bônus de ambos irão valer Eu te vou comprar, vai Não, não é ruim não Como você sabe, tem transformação sobre especial nesse final de mês Isso mesmo Teremos a ala VIP E o tchau tchau caixa do Cefal D5 Confere os detalhes E na ala VIP teremos a Super caixa Dual Carambit com as armas Dual Carambit Camo Natal Camo Ultimate Gold E a clássica E a caixa Ártico com as armas M4A1 Custom Ártico Desert Eagle Ártico E Granada Ártico Já no Tchau Tchau Caixa do Cefal Volume 5 Teremos todas essas caixas que vocês estão vendo na tela Elas estarão com 50% de desconto e estarão removidas do mercado negro Eu vou comprar essa merda Então não perca essa oportunidade Eu vou comprar Z8 essa merda Eu vou comprar Z8 Espero que vocês tenham gostado E que aproveite em muitos eventos que estão vindo por ai Aqui eu quero é vindo de caixa Caixa Quero ganhar caixa Não visitar nada não Acabou Acabou o vídeo E é isso ai pessoal Termino aqui com mais um real E o que vocês acharam Vocês que estão no teste aqui O que vocês acharam dessa conexão Quero mapa Quero mapa Que mapa cheque é O curso vai ficar mais pesado ainda Ó Por que Primeiro eu não tenho dinheiro Eu também vai As armas é uma bosta Também Só vem pra atrapalhar Pronto Pra atrapalhar É vai Só isso É isso mesmo E tu Che Mas não ta tão bom não Mas suave Tu vai rolar tá? Tá 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 bom Mas tá bom Tu deixa o rolê entrar? A rolê entrar pode Ei meu irmão A brincadeira Com essa aqui eu acabo o vídeo E é isso ai pessoal Até a próxima e fui Quero rolar